O trabalho não tem nada, então nós temos que procurar sua organização. E essa organização só vai servir por parte, a gente só vai conseguir fazer quando você tiver a consciência de dizer assim, nós temos que estar num sindicato que o sindicato é o sindicato que vai custar o nosso dinheiro. Agora, eu não posso também me propor a isso, aí está todo mundo, os colegas do Cifilio não estão nem aí, alguns estão filiados, outros não estão, e de repente o diretor tem isso, mas vem cá lá, nós temos uma espécie que eu posso filiar. Olha o que vai ficar com a minha cara, mas assim mesmo eu nunca deixei de dar atenção. Já teve companheiro que já desfiliou, pode desfiliar, pode se filiar, o sindicato é o meu dólar, o sindicato é o nosso, e eu traço o mesmo respeito. Já teve colega que voltou, já teve colega que está voltando, mas por quê? Porque estão sentindo que a gente trabalha com respeito à categoria aos trabalhadores. Se tudo o que aconteceu no DR de bom, foi um trabalho desse neguinho aqui. Se tem o TAC, que vocês têm direito à insalubridade, a uma alimentação adequada, está lá, o documento está dizendo que tem, agora nós temos que lutar para melhorar, para realmente fazer com que a lei seja prevalecida, que a lei seja cumprida. Mas para isso a gente tem que ter união, tá? Vocês me desculpem, é isso que é o meu trabalho, eu tenho que chegar assim mesmo, tá? Agora vocês têm que terem a dignidade também, a coragem de pensar. Sindicato é o nosso instrumento de luta, aqui nós temos que estar juntos. É muito fácil chegar e dizer, preenílico, vem aqui, eu estou dando uma hipótese, vem aqui, aí eu chego. Às vezes tem colega que, vou conhecer o meu trabalho, sai até de fininho. Aqui para nós, tem colega que tem que parar para refletir. Nós somos profissionais, eu falo para a categoria o seguinte, quem é motorista, quem é operador de máquina, estou falando da minha categoria que eu represento. Quem é motorista, quem é operador de máquina, pode ser motorista aqui no DR, pode ser motorista em qualquer secretaria do Estado de Bom dia. Nós somos profissionais, nós não temos que ser bajulador, nós temos que mostrar que nós somos profissionais. E todos vocês são. Nós não temos que estar bajulando o chefe, puxando o saco, nós temos que estar derrubando o outro colega, entendeu? A gente tem que ter dignidade, que nós somos pai de família, ser humano, e nós merecemos respeito e dignidade. Mas para isso a gente tem que se auto-fazer uma crítica, se parar um pouco no que tiro. Será que aquilo que o sindicato está falando é correto? Eu estou certo? Eu estou agindo? Eu estou fazendo minha parte? Porque jogar pedra nos outros é muito fácil. Então cada um tem que fazer sua parte. Isso aqui que eu presenciei é um amicioso. Eu vou tomar as minhas medidas da forma que eu sempre tomei com responsabilidade. Eu não estou aqui querendo fazer política partidária, então não sou nem privado a nenhum partido. A minha política é sindical. Agora eu preciso que vocês honrem também de parar e dizer que eu sou pai de família, eu preciso unir. Tenha essa dignidade, essa força, essa coragem. Porque se não, meu amigo, olha, nós estamos começando o verão agora. Imagine daqui para frente. Certo, companheiros indivíduos? Eu quero agradecer pelo menos a atenção de quem ficou por aqui. Muito obrigado. Agora vamos pensar, vamos agir como profissional e como servidor que nós somos. E nós não entramos pela janela. Nós fizemos concurso público e estamos aqui. Agora, tem os colegas comissionados? Eu respeito todos eles. Agora, cada um faz sua parte. Eu estou falando dos servidores efetivos e estou falando da categoria que eu represento. Mas eu respeito todos vocês. Tem situações aqui na cozinha, tem situações em tudo que é lugar. Agora, para isso, eu tenho um sindicato que não fica bajulando, diretor, ele ainda não me atendeu não, mas eu estou tranquilo. Estou pedindo um favor, meu amigo. Porque a hora que eu for para cima, eu vou preparado. Entendeu? Agora, eu quero dizer, eu preciso do apoio de vocês, tá? Eu preciso do apoio de vocês. Porque não é fácil chegar... Não, Pai Milton, eu estou precisando disso, vem, faz isso, faz aquilo, e vocês não dão a contribuição de vocês. Sindicato não é só eu, não. Sindicato é todo mundo. Está bom, irmão? Está certo assim? Eu estou aguardando vocês. Tem muito colega que já desfilhou, pode voltar. Tem colega que já desfilhou, já voltou. Entendeu? E sindicato é todo mundo. Está bom, irmão? Falou?